Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja tem um preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem conjunto de potes plásticos por apenas 10 reais. São 12 peças, uma dúzia, 12 peças por apenas 10 reais. É potes plásticos, é o conjunto por apenas 10 reais. E tem muito mais, na Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens. Ao seu inteiro dispor, com preço único de 10 reais. Porque na Legítima Super 10 você economiza muito mais. Na Legítima Super 10 tem fruteira, 3 andares por apenas 10 reais. Só 10 reais é a fruteira por apenas 10 reais. É incrível, porque aqui é a Legítima Super 10. Na Legítima Super 10 tem um mundo de opções para você, para a sua família, para presentear a quem você tanto gosta. Com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem boleira para colocar aquele bolo delicioso por apenas 10 reais. Só 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10. Em Joinville é bem no centro. Na Doutor João Colim, número 125. Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais.